Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Biker. Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de The Last of Us Remastered. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de animação. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Vamos então dar início aqui a um novo episódio de The Last of Us Remastered. E onde aí meus amigos? Let's go guys! Bora lá no episódio passado. Tivemos nada mais nada menos do que saída da cidade. Saímos lá da cidade via esgotos como vocês bem sabem. Entre aspas que não eram bem esgotos. Ficámos a descobrir ou neste caso a saber também para quem não sabe. que a Ellie também está infetada. Ela diz que não e que está já há três semanas com aquela mordida no braço e que ainda não se transformou. E os pirilampos julgam que ela é cura. E nós temos a missão de elevar até os pirilampos para que eles consigam a cura da humanidade. O Joel e a Tese não acreditam muito nisso, mas é o que temos. E agora estamos a caminho da baixa, ou o que é aquilo, da Câmara Municipal, entre aspas. E estamos aqui na parte do museu. Vamos ver o que é que se irá passar daqui para a frente. Ficámos aqui neste exato momento. Ok. Como é que saímos daqui? Vamos investigar. Foi mesmo aqui que ficámos. O Joel até ficou com uma mão... Um antebraçozinho agarrado ao pé. Vamos lá então agora ver como é que a gente sai daqui e seguir o nosso episódio. Bora lá! Mordida. Quer dizer, tu não estavas numa zona onde não deveria haver infetados. Ya. Saí à cecopa. Estava num colégio militar militar. E aí está a cecopa? Sabe? Para explorar a cidade. Encontrei infetados no centro comercial. E recebi-te-lhe a completamente intervista. Como acontecesse entrar? Eu tinha uns truques. Mas enfim, um daqueles a quem vocês chamam corredores, mordeu-me. E foi assim. Percebo. Pois ela está a acabar de dizer que... Não. Eu fui pedir-lhe ajuda depois disso. Conheço-a. E admira-me que não te tenha matado. Quase matou. Espero que ela esteja bem. Também eu. Temos 46 rodas dentadas. É o nome daquilo. Vamos então aqui melhorar as nossas armas. Capacidade do carregamento. É uma boa coisa. A velocidade de carregamento também é fixe. E agora vamos aqui para a capacidade do carregamento. No revólver. Isto era bom aos coldres de arma, não é? Porque tínhamos pistola e arma longa. Mas não temos mais rodas dentadas. Isto é suficiente. Por isso não se pode fazer nada. Bora lá. Ali já vimos tudo. Vamos seguir por aqui. Que é a única porta que realmente podemos ir. Olha mais munição para esta arma. O que é que temos aqui? Nada. E nada temos. Estamos no museu. E acho que vai dar merda no museu. Ah é. É a Ellie. É. Temos aqui mais coisinhas para apanhar. Isto é bem macabro. Esta parte. Temos ali outra porta. Será que devemos abrir a porta? Ah é. Está tudo destruído, tudo Pantanas O que eu tinha ficado era quieto Da maneira como está o mundo Desculpa, desculpa, fui eu Desculpa, não te afastes de mim Oh Ellie está scegada velhota Algo me diz que isto está cheio de infetados Um lugar destes Mas é para ir para onde agora? A gente já abriu tudo o que tinha abrido Ok, foi daqui que a gente veio Espera lá A gente não veio aqui dentro Bem parecia Já ficava para trás Umas pílulas Oh é que começa a aventura Cheira-me A aventura no museu Shhh Ah merda Que lugar é este? É um velho museu Algumas destas coisas têm centenas de anos A sério? Uau Algumas destas coisas, não é verdade? Eu diria que tudo aqui é velho Para que falarem anos? Vocês são bem malucos Ok, cuidado com a cabeça Rápido, vai, vai, vai Estou vivo Vou dar a volta para eu ter convosco Tess? Cor Tess? Anti Tess Gostoi Tess Ah, f**k, f**k Bom, lá está É, é, é isto Ah, f**k 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 Falta um, falta um, falta um, falta um Ah, f**k Ah, f**k Ah, f**k Ah, f**k Ah, f**k Hum, F**k Ah, f**k Acabaram-se as facas por hoje Onde é que elas estão? Estas malucas O que é isto é da Ellie Por mais vezes que eu jogo isto Porre-me sempre Mais coisinhas para o pai Mais medicamentos Mais 25 coisinhas daquelas Deixem-me só ver Não podes fazer facas Não podes fazer nada Muito bom Muito bem Aqui em baixo não há nada Também seria impedido mais O que é que se passa aqui? Olha agora Sai daqui Desce Estou bem Qual vem o gato? A miúda Perda Oh a miúda Tira-me este cabrão de cima de mim Aposta-te A miúda Sai de cima velho Ai não dá ser mais cá Jesus Bem, abri-me ali um para te soltares. Ai, há como caraças. Porra, fui para um tris. Foi foi, vocês são malucos. Fiquem sossegados velhos. Fogo. Ah, agora é merda. Ah, agora é merda, não é? Fome-a. Fogo. Uma pessoa já... Ah, maluco. Uma pessoa já não pode andar a investigar as coisas. Deixem-se ficar cegados. Malucas. Vejam essas coisinhas fixas para apanhar aqui. Tess, está tudo bem contigo? Estou só sem fogo. Será? Por aqui. Podemos chegar ao telhado. Sim. Não. Eles não vieram daí? Os... Os corredores não vieram daqui? É lá ela e já é da casa. Temos de chegar ao outro lado, ali está ele, é o nosso edifício. Para o caso que não vejas uma, tens duas. A Ellie é uma aventureira. Gosto disso. Então, o que é que se passa? Então era isto que tu esperavas? Ainda não sei bem. Mas porra, a vista é espetacular. É melhor que nada. Vamos, por aqui. Ei, acorda. Estamos quase a chegar. Concentra-te. É, é. Você manda desde o primeiro episódio que a gente te encontrou. Não é o primeiro episódio da série, é o primeiro que a gente te encontrou. A tese é que manda nisto. Quem somos nós? Vamos. Diga, anda a caminhada. Já fizemos. É já ao virar da esquina. Vamos. É. Vamos continuar, miúda. Com isto dos zombis a correrem atrás de ti, é mesmo já ao virar da esquina. Então. Ah, é Ellie. A frente não deixa andar. Oh, 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 oh. Vai lhe dar creio. É para ir para onde? Sai-me lá da frente, posso? Faz favor? Eu pedi muitas. Obrigado. Fez uma querida. Eu vou experimentar. E cá estamos. Falta pouco, tese. Cá estamos no paraíso dos paraísos. Pois está com uns gráficos, digam lá que não. Ah. Nem tem nada a ver com a Playstation 5. Isto na 4 já era muito bom. Só quero que saibam. Não sei nadar. Parece que é pouco fundo do lado direito. Vem comigo. Ainda bem que o Marlene vos contratou. O que queres dizer? Eu sei que vos pagam para fazer isto. Mas... Eu... Estou a tentar agradecer. Sim, na boa. É, no meio disto tudo o que nós mais queríamos era sentir os boxers molhados, não é? Obrigado. Vá a vejar uma galheta para o teres andado a aprontar. Ali no museu não era sítio para partir coisas. Cai da miúda. Estás a me ouvir? Ah, estás a fazer de conta que não estou a falar contigo. Sabes é muito. É típico de criança. As minhas filhas fazem o mesmo. Penso que não estou a falar com elas e que não me ouvem. Bem, meus amigos, vamos deixar... Esta parte agora da... Da câmara... Da câmara municipal, como eu lhe chamo. Eu acho que não é. Mas pronto. Mas vamos deixar essa parte para o próximo episódio. Ok, meus amigos? Espero que não me levem a mal. Mas... Vamos deixar essa parte para o próximo episódio, ok? Já sabem como é que é. Rebentar com o like. Subscrever o canal se não são subscritos. Às 18h vamos ter mais um episódio de FIFA 22, modo carreira. Aquela parte magnífica. Eu estava a pensar em trazer em live... Aquelas missões todas do DLC do... Do GTA. Mas eu vou aproveitar agora para o fim de semana. Gravar, 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 gravar isso do GTA. E trazer sempre um episódio a mais. De... Do GTA 5 com a DLC da Contract. Do Franklin. Em que aparece o Lamar também. Ok, meus amigos? Espero que não levem a mal. Já sabem. Rebentar com o like e subscrever. Muito importante. Ajudem o Boica. Daqui com vocês foi o Ruben Alves Boica. Até já. Fui! Obrigado! Fui!